Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, no seu horário vocês vão estar me vendo. Vou fazer uma vitamina pro cabelo, cenoura, só ela por si já é ótima. Eu vou aqui desmanchar aqui a gelatina, sem sabor. Vou desmanchar ela toda, vou colocar ela toda. Vocês vão ver isso aqui. Eu vou usar essa vasilha, porque eu vou bater a cenoura, vou misturar junto com a linha A, vocês lembram que sobrou. Eu fiz ela aí, ela sobrou. Eu tô usando ela, olha esse aqui. Vocês vão ver que vitamina pro cabelo, não precisa ficar fazendo direto, tá bom? Tá hidratando aqui, ó. Ó, tá hidratando. Tá bom? Vou pôr aqui no mix, ó. Vou bater ela. Você vai pôr água, Madá, vou bater ela. Vou bater com um meio, meio copo d'água. Um copo d'água pequeno. Porque senão não bate o barulhão aqui, ó. Vou colocar esse copo de queijão de água. Vou bater. Vou pôr aqui a água quente já. E essa água já tá quente. Na gelatina. Já hidratou. Ela já hidratou. Olha vocês verem. Tem que ficar maravilhosa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu já fiz isso aí. A linhaça aí com... Só com a gelatina. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Pronto. Tá ali. Agora eu vou bater a cenoura. Eu vou tirar aqui. Vou tirar isso aqui. Para nós coar. Coar ela aqui. Toda ela. Isso aqui eu não vou jogar fora. Isso aqui depois eu vou fazer um negócio no meu rosto. Tá bom? Esfoliação. Eu falei que eu vou colocar aqui, né? Vai para você. Deixa eu pegar ali. Agora. Vou coar a linhaça. Toda ela. Olha isso. Gente, a linhaça é maravilhosa. E pode continuar pôndo uma água nela. Ela vai ficar maravilhosa. Não vai jogar isso aqui fora, não. É isso aqui. Deixa eu mostrar direito aqui. Olha. Não joga isso fora, não. Isso é maravilhoso. Isso é caro. É ótimo. Para a gente tomar também. Para perder peso com o intestino. Para tudo. Vou voltar com ela para cá. Entendeu? Então, eu sempre vou ter linhaça. Por quê? Porque é crua. Não é que a linhaça cozinha. Não pode cozinhar. Aí, o que eu vou fazer? Olha aqui. A gelatina. Vocês vão ver. Eu vou voltar com ela aqui amanhã. Vocês vão ver. Isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso. Toda a vitamina da cenoura, da linhaça. Agora, vai a gelatina. Eu vou vir com ela aqui. Vocês vão falar. Não é gelatina. Vocês podem partir pedaço. Pedacinho. Pegar. Pode pegar. Tem que ir com a colher e pôr nos seus cabelos. Olha isso. E essa água aqui ainda está quente. Eu vou colocar ela nesse copo que está para gelar. Porque se der para sair, é difícil. Eu vou levar ela. Não é para o congelador. É para a geladeira. Eu vou voltar com ela. Vocês vão ver. Olha aqui para você ver. Pode pôr água. Pode pôr. Mudar de vazio, se vocês quiserem. Congelar. Entendeu? Eu vou congelar ela. Porque eu não vou usar. Porque eu vou usar isso aqui. Que é vitamina pura para os cabelos. Vai crescer meu cabelo. Dá brilho, maciez. Entendeu? Tirar quebrado. Reventado. Tudo isso. Tá bom? Então, eu vou levar para a gelada. Olha que lindo, gente. Olha o brilho. Olha o brilho. Eu volto aqui amanhã. Inscreve aí no canal. Deixe seu like. Tchau. Fica com Deus. Gente, bom dia. Vou fazer uma reconstrução com a minha cenoura. Ó. A gelatina de cenoura. E a linhaça. Voltei com ela aqui. Eu vou dar uma reconstrução no meu cabelo. Vocês vão ver esse cabelo. Não repara a colher. Porque ela tá... Chuca de tinta. Não sai não. Isso aqui não sai não. Tinta é uma tristeza. Ó. Eu vou colocar aqui um... Já é bicho. Olha lá. Vou colocar aqui um pouco. Meu cabelo é pouco. Olha isso aqui. Olha isso. Mas não você não vai pôr no fogo não, não. Se eu tiver... Se eu colocar ela pra derreter no fogo, eu vou tirar toda a propriedade dela. Entendeu? Então não eu vou pôr ela no fogo. Aqui tem a gelatina sem sabor. Tem a linhaça. Vocês podem colocar em outro vazio. Eu vou ver se eu coloco. Vou ver. Entendeu? Então é coisa... Nossa, é ótimo. Maravilhosa, gente. Não precisa ficar fazendo direto. Não precisa. Olha isso aqui tremendo. Olha isso tremendo. Faz aí. E... Na geladeira direto. É lógico. É gelatina, né? Tem que ficar na geladeira. Vou fazer isso aqui. Com ela. Esse creme aqui é maravilhoso. Esse creme é maravilhoso. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Nem vou falar. Porque eu não tô ganhando, né? Então eu vou pôr com o creme. Não. Esse creme. E o cheiro? E o cheiro? Nossa. Vou colocar de pantal. Ou de espantenol. O que tiver. Vou colocar bem pouquinho. Não vou colocar uma tampa. Nosso Deus. Vou colocar aqui. A jojoba. A jojoba cresce muito o cabelo. Isso é muito caro, viu gente? Só que eu compro uma lojinha que é baratinho. Faz desconto. A jojoba. Tá jojoba. Tem que ser pouquinho. Jojoba. Meu óleo de abacate. Vocês lembram aí do óleo de abacate. Uma colher. Voltei com o meu óleo de coco que eu fiz. Vocês lembram aí? Tá duro. Ó. Ó como é que ele tá. Ele tá duro. Ó. Meu óleo de coco. Hoje ele tá muito caro. Eu vou fazer. Vou encher ele. Porque tá caro. Vou comprar. Um óleo de coco. Eu gosto de dormir com ele no cabelo. Eu gosto de dormir. Ai, que delícia. Cheiroso. Vou mexer. Olha isso. Isso aqui é daquele negócio de esmalte que eu fiz. Isso, gente. Ficou também. Não saiu o ar, não. Ficou. Não saiu o ar, não. Vou passar no meu cabelo. E vou mostrar pra vocês. Esse cabelo. Vocês vão ver. Mas dá para passar a cabeça limpa ou suja. Tanto faz. Se passar com ela limpa, é melhor ainda. Entendeu? É melhor ainda. Pode no couro? Pode. Por quê? Por conta de gelatina. O coco. O óleo de abacate. As coisinhas. A jojó. As coisinhas. Por quanto tempo, gente. Não, povo. Eu falo demais. Olha esse cabelo. É o brilho. É maciezas. Ó. Você feia no dedo aqui. Olha a maciezas. É maravilhoso. É ótimo. É muito boa. Essa repulsão. Eu vou. Estou voltando aqui com ela. Vou ficar. Trinta minutos com ela. Ela é muito boa. Não precisa. Esse creme. Então, não. Então, assim. Eu não vou falar. Não tem nada. Mas. Esse negócio é bom demais. Essa coisa. Eu vou. Põe no cabelo aqui. Faz isso. Quer recuperar o cabelo? Faz isso. Deixa eu pegar aqui. Faz isso. Vou ficar trinta minutos. Vou lavar. Vou deixar secar um pouco. que eu vou fazer minha touca. Eu volto com ele aqui. Tá bom? Vocês vão ver. Vai falar. Nossa, madar. É. Eu não vou falar. Não, madar. O cabelo fica maravilhoso. Faz essa gelatina. Que vocês não vão arrepender. Não precisa fazer gelatina. Todas as vezes que vai fazer. Eu vou arrumar o cabelo. Tem que colocar ali a gelatina. A gente dá uma preguiça. Com certeza. Dá preguiça mesmo. Inscreve aí no canal. Deixa o like. Eu volto aqui a pouco. Vamos ver como é que ficou o cabelo aí. Por quê? A gelatina já estava no vídeo. Mas eu queria mostrar como que fazia ela. Explicar direitinho. Passa a passo. Entendeu? Eu tenho dois tipos de gelatina. A com cenoura e a outra. Aí eu queria mostrar. E queria passar no meu cabelo. E mostrar a vocês como que fica a gelatina. Entendeu? Então eu mostrei passo a passo como fazer ela. E passei no meu cabelo. Eu dei uma hidratação no meu cabelo com ela. Entendeu? Vamos ver como é que ficou. Se secou. Se não secou. Ficou ótimo. Se não ficou. Se tirou os pigados. Se tirou o seco do cabelo. Tudo isso. Hoje ele não desmaia mesmo. Não tem jeito de desmaiar o cabelo. Tá? Não tem jeito de desmaiar o cabelo. 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 Não tem jeito de desmaiar o cabelo.